Gabriel Medina, primeiro brasileiro a vencer o Mundial de Surf, hoje bicampeão do mundo. Sofia Medina, 13 anos, primeira a vencer o Campeonato Paulista de Surf, conquistou o título geral do Grom Search 2018. Ryan Cainalo, pentacampeão paulista de surf. Sabe o que esses três brasileiros têm em comum, além do imenso talento para o surf? Eles são os novos embaixadores da SEMPTCL. Obrigado.